Bom dia pessoal, bem-vindo ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é segunda-feira, 4 de dezembro, o nosso Benfica voltou a entrar em campo e voltou a ter assim um desempenho vergonhoso. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é pessoal, o nosso Benfica voltou a entrar em campo numa partida a contar para o Campeonato Nacional e naquele que se pedia que fosse um jogo onde o Benfica assumisse a liderança assim com grande responsabilidade, a equipa do Benfica acabou por fazer exatamente o oposto. Não jogou um caracol, a equipa não teve garra e para além disso o técnico alemão uma vez mais voltou a deixar-nos assim na estacada. Mas enfim, não me quero alongar muito mais pois mais logo irei lançar o vídeo onde irei analisar assim as vicissitudes da partida. Agora sim, vamos ver então as nossas capas. E começamos como sempre com o nosso jornal amigo do Norte, o jogo. Bloqueado, Moreirense 0, Benfica 0. Líder sem ideias não saiu do zero no Minho e pode ser ultrapassado pelos Leões. Rafa trocou bocas com adeptos que apuparam as águias após o fim do encontro. Roger Schmidt diz ainda, não marcámos e esse é o problema. E Rui Borges merecíamos um golo na primeira parte. Ai, com o que então não marcámos e esse é o problema? Não é porque não jogámos um caracol. Não é porque claramente o Moreirense foi superior ao Benfica na primeira meia hora. Não é porque não soubeste uma vez mais fazer substituições em condições. Não é assim porque meteste então o Chiquinho ao intervalo e tiraste o João Neves. É porque não marcámos um golo. Muito boa autocrítica, Roger Schmidt. Muito boa autocrítica. Ai, ainda aqui a Bel Ferreira, campeão virtual. Talvez pode até perder desde que não seja goleado na última jornada do Brasileirão. E no Futebol Clube do Porto, Eva Nilsson dispara a marcar. Brasileira igual a dezena de golos de 22-23 num terço dos jogos. E diz ainda com confiança, início de época está a ser muito bom. Já João Mendes e Esquerda em final de contrato saltam para a grande montra. Agora aqui o destaque no Sporting com o comando mesmo à mão. A Mourinho considera que Verde e Brancos têm mais estufes de campeão do que há três anos. O Sporting que entra hoje em campo em Alvalade onde recebe o Gil Vicente. E ora aqui o Sporting com uma excelente oportunidade de assumir a liderança. Depois do Benfica ter deixado de mão beijada a mesma ontem à noite em Moreira de Cónagos. Assim é fácil o Sporting chegar a primeiro lugar. Pois se o Benfica continuar a jogar desta forma, realmente não merece estar em primeiro lugar. E ainda aqui o destaque na Liga, Braga 3 e Estoril 1, reação atómica. Horta, Banza e Gomes letais na resposta à vantagem Canarinha. Artur Jorge diz ainda, equipa sabe manter o plano em momentos de desconforto. E Boa Vista 0, Aroca 4. E ainda aqui no tênis, sonho de Nuno Borges teve um final feliz. Maiato conquista Challenger em casa. Ora aqui, desde o milho canal, os nossos parabéns ao tenista português. E sem mais, vamos ver então o que é que dizem os jornais da capital. E começamos como sempre com o jornal O Record. Sem ideias. Águia escorrega e Leão pode ser hoje líder isolado. Moreirense 0, Benfica 0. Schmidt diz ainda, a temporada é uma maratona e não um sprint. E treinador voltava a contar a conferência de imprensa. João Neves saiu ao intervalo, adeptos furiosos no final e António Silva diz, vamos refletir. Marcelo deveria ter sido expulso. Não perca a opinião dos árbitros é que se perde nas páginas internas do Record. Uma vez mais, há ali um lance polémico. Mas não vamos mascarar a nossa exibição, a nossa péssima exibição, com um lance questionável de arbitragem. Pois nós não somos isso. Nós somos o Benfica. E deveríamos procurar a excelência no futebol. E não desculpas com a arbitragem. Não foi um penalti que decidiu-se um jogo a favor do Moreirense. A partida ficou 0 a 0. E o Benfica, em termos de produção ofensiva, foi praticamente nulo. Quinta revira-volta na Liga. Braga 3 e Estoril 1. Novo vira, Minhoto. E Boa Vista 0, Aruca 4. Ainda aqui no Sporting, temos mais estofo. Quem o diz é a Amorim, que vê a equipa preparada. Técnico garante pote no 11. Voltará a apanhar o comboio. E Guimarães e Futebol Clube do Porto, Coates, Gonçalo Inácio e Usman, em alerta amarelo. Por falar em Futebol Clube do Porto, o melhor Ivanilson de sempre. Marca tanto como as duas épocas anteriores. Ainda aqui no Futebol Internacional, a Bela é um ponto do título. E em Espanha, Barcelona 1, Atlético Madrid 0. Félix Cala Simeone faz golo da vitória. Aqui está o nosso jogador português e da formação do Benfica, uma vez mais a decidir assim um grande jogo em Espanha. Só mostra que o mesmo tem qualidade e que não é nenhum flop como foi apelidado nas redes sociais. E agora, sem mais, vamos ver então o Jornal da Bola e o que o mesmo tem para nos dizer. Pois é, não sei também que Benfica é que está habituado a ganhar esta temporada. Pois eu ainda só vi um ou dois jogos onde o Benfica ganhou com solvência. É assim, já disse várias vezes, eu acredito em Roger Schmidt, eu acredito no projeto e acredito nestes jogadores. Mas há algo que está muito, muito mal no futebol do nosso Benfica. Pois com os jogadores que temos, com o técnico que temos, com aquilo que sabemos jogar futebol, não o estamos a pôr em prática. Entram 11 jogadores em campo, mas tem assim 11 pessoas que não são uma equipa. E é por isso que, na minha opinião, o Benfica não funciona. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, João Mendes desponta. Lateral esquerdo convincente na primeira titularidade na Liga. E ainda aqui no Brasil, Palmeiras de Abel é virtual bicampeão. No Palmeiras 1, Fluminense 0. Título só escapa se perder na última jornada, deixando de fugir vantagem de 8 golos. Diz ainda Abel Ferreira, com 14 pontos de atraso, o natural seria pensar que não havia mais nada a fazer. E ainda aqui no futebol em Espanha, o golo de João Félix derruba Simeone. Barcelona 1, Atlético de Madrid 0. Português decidiu o clássico contra a antiga equipa e treinador que não o quis. Foi um alívio por tudo o que vivi no verão, diz ainda João Félix. Que, na minha opinião, pode não ser assim a que vocês estejam mais de acordo, mas eu acho que não é profissional um jogador que se encontra emprestado por um clube. Ou seja, o Atlético de Madrid emprestou João Félix ao Barcelona sem a opção de compra. E João Félix vai marcar um golo e festeja daquela forma efusiva com os adeptos do Barcelona. Na minha opinião, João Félix é um craque, mas tem que ser mais profissional. Pois se o Barcelona não conseguir chegar a acordo com o Atlético de Madrid, o mesmo terá que regressar assim ao seu anterior clube e enfrentar a fúria dos adeptos e, como é lógico, a fúria também dos seus colegas de balneário. Ainda aqui na Liga, no Sporting de Javicente, não é tudo azar. Falta qualquer coisa, diz Rubén Amorim. E Guiócaras, em dúvida. Ainda aqui o destaque para o Braga 3, Turilum. Boa Vista 0, Aruca 4. Nova reviravolta dos Guerreiros no Minho. E é assim que está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque no nosso Benfica vai para a vergonhosa exibição em Moreira de Cónagos. É assim que perdemos dois pontos, não por habilidade do adversário, mas sim por ineficácia e inabilidade da nossa equipa. Ainda antes de terminar, quero recordar que hoje sendo segunda-feira é o início de uma nova semana. E uma semana bastante animada, onde vai haver pelo menos dois vídeos todos os dias. O vídeo das capas no início da manhã e ainda hoje, por exemplo, o vídeo das vicissitudes do empate a zero em Moreira de Cónagos. Amanhã teremos então o novo episódio de Um Café no Terceiro Anel. Na quarta-feira, Bar do Cosmo. Na quinta, Tertúlia, Bola ao Centro. Na sexta, novo episódio de Um Café no Terceiro Anel. E no fim de semana, iremos ter então o rescaldo do jogo com o Farence. E domingo ainda ver então qual é o vídeo que eu vou fazer. Mas garanto-nos desde já que será uma semana bastante animada. É assim que está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for ao caso, dá um like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes por cá se tiver X, segue no X e ajuda a deixar o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!